Fala galera, beleza? Ghost falando aqui com vocês em mais um vídeo e galera, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui um vídeo de GTA V pra vocês e como vocês já poderão perceber aí pelo título, eu vou estar tunando aqui o carro do BR Club TV. Pra quem não sabe galera, BR Club TV é um canal do Japão né, que ele mostra a vida cotidiana dele lá no Japão, da família dele e ele também tem um carro de drift e ele participa de eventos lá, filma pra galera e é muito legal e pra quem não conhece o canal dele, uma coisa que eu acho meio difícil de acontecer, mas vai estar na descrição do vídeo aí, então se você ainda não conhece vai lá dar uma passadinha que o canal dele é show de bola. Então vamos deixar de enrolação aqui galera, vamos mostrar o carro aqui que é o carro que ele tem lá no Japão que ele usa pra fazer os drift e o carro é esse aqui galera, ó, é o Cresta JGX100 que é da Toyota e é esse carro aqui que ele usa lá no no Japão pra fazer drift né, vocês viram aí que ele é um pouco bugadinha porque né, a direção é diferente, é do outro lado que nem é no Japão, então por isso que dá essa bugadinha por causa da física do GTA. Então é o seguinte galera, esse carro já veio praticamente igual ao que é o do BR Club TV, vocês podem ver aí que o carro já vem com saia, já vem com os kits de para-choque aí, que é praticamente a mesma coisa do carro do BR Club TV. Então o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que só achar uma roda que combine mais, trocar a cor né, colocar a cor que é o carro do BR Club TV e é o seguinte, esses faróis da frente amarela aqui também vai ficar diferente porque é do mod né, porque o do BR Club TV ele é mais escuro porque ele fez máscara nos faróis dele e aí ficou bem legal. Mas de resto é isso aqui mesmo o carro dele, entendeu? Então esse carro aqui também não tem peças trocáveis, então não adianta querer pôr spoiler, essas coisas que tem lá no, na loja do, de customização porque não vai dar certo, entendeu? Então vamos deixar de enrolação, vamos entrar aqui no, na Bênis né, pra gente fazer a rotunagem aí, tentar deixar o carro mais parecido com o do BR Club TV. Eu vou deixar uma, eu vou colocar uma imagem aí no, quando o carro tiver finalizado, pra vocês estarem comparando aí, que é o que eu vou conseguir chegar mais próximo do, do carro dele, entendeu? Então vamos lá galera, vamos fazer o que dá pra fazer aqui ó, blindagem 100%, motor, vamos colocar aqui esse é o nível 4, para-choque não vou mexer porque não dá, placa eu vou colocar essa branquinha mais simples aqui, que o carro dele é branquinha também, rodas daqui a pouco, luzes vou colocar o farol de xenon, e neon eu não vou pôr porque ele não usa neon no carro dele, tá galera? Pintura daqui a pouco, freios, vamos colocar o de corrida, escapamento também não, buzina também não, spoiler também não, suspensão galera, suspensão é o seguinte, como vocês podem notar aí, o carro já tá socado, socado, aqui tá até aparecendo um pouco já o pneu na lataria, se eu rebaixar, olha o que que acontece ó, bastante pneu fica pra fora, e vai ficar feio, então eu não vou tá rebaixando, vou tá deixando o jeito que tá assim o mod mesmo, beleza? Então vamos lá, transmissão vamos colocar de corrida, turbo com certeza pro carro correr mais, janelas também galera, se eu colocar o fumei ó, o mais claro ó, ele já fica tudo preto já, isso aí é problema do mod que ele não refez essa parte, então vou deixar, vou deixar nenhum aqui tá, porque o carro do Backlub TV, as janelas são assim, sem isso o filme né, então beleza, agora vamos lá, vamos nas rodas galera, aí é o seguinte, eu instalei um pack de rodas aqui, eu achei uma roda que é a que mais fica parecida, entendeu? Então vamos lá, se eu me perder aqui pra achar a roda, porque é muita roda que tem agora, eu vou dar um corte tá, e volto com a roda já instalada, então galera, voltei aqui né, dei um corte, porque tava complicado de achar a roda, a roda é essa daqui ó, cromada rota SDX, é a que eu achei mais parecida com a que tem no carro dele lá do Japão, entendeu? Entendeu? Então vamos lá, vamos voltar aqui, a cor da roda galera, ela não é preta, ela é um cinza, deixa eu ver aqui, Nossa amigo Eu vou deixar essa daqui tá galera, Caraço negro, olhando na foto aqui é mais ou menos a cor que parece com a roda dele, beleza, pneus aqui, vamos só colocar, não deixa quieto, fumaça, a fumaça eu vou ter que fazer pelo mod menu, Porque ela tá deixando aquela fumaça patriota lá, é quando eu deixo a preta, então beleza, vamos na pintura agora galera, o carro dele é um azul bem escuro tá, um azul difícil até de fazer, tá tentando conseguir aqui, mas vamos lá, metálico, A cor primária a gente tem que colocar esse azul meia noite, que é o bem escuro, e aí a gente tem que perolar, acho que com azul náutico se eu não me engano, deixa eu ver aqui, Vou mais assim, é esse mesmo galera, o azul náutico aqui, e a cor secundária só vai mudar ali o freio ali por trás da roda, então vou colocar, Tá vendo lá, mudando atrás da roda, vamos deixar preto do jeito que tá mesmo, Bom, basicamente a tonagem é essa daqui galera, agora eu só vou tá mudando aqui, A cor da fumaça, né, pelo mod menu, Deixa eu ver aqui, veículos options, menu customs, wells, e aqui a gente vai colocar preto, porém aqui a gente tem que colocar 10, assim ó, Beleza, Aqui na placa deixa eu escrever BR4TV, E é esse aí o carro galera, ó, é basicamente esse aqui o carro lá do BR4TV, aí eu vou tá deixando agora uma foto aí no canto da tela, Pra vocês estarem comparando, se realmente ficou parecido ou não, é o que dá pra chegar aí mais próximo do carro dele, entendeu? Então galera, é... Espero que vocês tenham curtido o vídeo, se gostou deixe seu like favorito, compartilhe nas suas redes sociais, Para que outras pessoas também possam ver o vídeo e conhecer meu canal, né, E é isso galera, Ghost vai ficando por aqui, beleza, falou, foi! Tchau, tchau!